E aí galera da Gojero Parts, beleza? Meu nome é Leandro e hoje eu vim trazer um vídeo um pouquinho diferente aí de uma série de vídeos que eu vou fazer para o DJI Spark, que é esse brinquedinho aqui, beleza? Eu comprei ele agora e eu vim falar se vale a pena comprar ele no Combo Flymore aí para vocês. O Combo Flymore, para quem não conhece, vem o DJI Spark, já vem montado desta maneira, tá bom? E ele vem mais dois pares de hélices aí. Junto com ele vem também o controle, que faz aí total diferença, que se não me engano pelo celular você só consegue controlar ele por volta de 10 metros aí, ou 30, eu vou deixar aí no vídeo os dados certos. E vem uma outra bateria reserva também. A autonomia dele é por volta de 10 minutos a 14, né? Ele voa aí por volta de 16 minutos, são o que eles falam, só que não voa, tá bom? Até você ligar, calibrar a bússola, fazer as coisas que tem que fazer com ele, você consegue uma autonomia de voo aí de 12 minutos, numa condição boa, com pouco vento, né? O que pode variar muito, se tiver com mais vento, força mais os motores e acaba que gasta mais bateria, obviamente. Então o que eu vim falar pra vocês é que caso você queira comprar esse brinquedinho aqui, que ele é pequeno, mas tem muita tecnologia envolvida e ele faz um papel de gente grande mesmo, tá bom? Vale a pena que você compre no Combo Fly More, por causa dessas coisas que eu falei agora, né? Que vem o controle e vem uma bateria reserva. Com este controle aqui, você conecta o seu celular puxando essas duas hastes aqui, você coloca o seu smartphone aqui e essas antenas que captam e mandam, obviamente, o sinal para o drone, tá bom? E que passa do sinal do drone para o controle e do controle via Wi-Fi para o celular. Só que aí que tá um problema que não vem e a DJI nunca falou sobre isso. O controle, ele manda o sinal Wi-Fi para o drone. Esse sinal, ele é travado. E por curiosidade de alguns pilotos de drone aí, que já tem mais conhecimento na área, eles viram essa entradinha aqui, que é para carregar o controle. Nela, é possível que você ligue um cabo OTG, que no meu caso é um micro USB para um USB-C, que é a porta do meu celular. Então varia do seu telefone, se for iPhone, vai ser a saída destinada para ele aí no mercado. E nós vamos trazer para o site também, caso você não conheça, www.gorealparts.com. Já estamos trazendo diversos acessórios para o DJI Spark aí. E provavelmente, quando você estiver vendo esse vídeo, já vai estar disponível lá na loja. Fazendo uma pausa no vídeo, para apresentar o nosso site, caso ainda não conheça. Basta colocar no seu navegador, www.gorealparts.com e acessar. Todos os produtos estão em estoque para envio imediato. Contamos com diversos itens para GoPro, pulseiras para smartwatch, acessórios para drones. E estamos sempre trazendo novidades. Temos também diversas categorias para facilitar a busca dos produtos. Basta escolher a categoria desejada e ver os itens disponíveis para compra. E tirando o delay, você tem mais precisão no seu voo. E fica muito legal. As baterias, igual eu disse, duram por volta de 14 minutos, 12 minutos. Eu já consegui fazer alguns voos assim. E do controle, dá para você usar umas 4 baterias, tá bom? Dura bastante a bateria. Nunca chegou a acabar a bateria do controle. Pelo que eu ouvi falar aí, que dura por volta de 2 horas. Então, se você tiver 2, 4 baterias aí, com uma carga no controle, você vai conseguir usá-lo sem problema. Se você está gostando desse vídeo, já deixa o seu joinha. Se inscreva no canal aqui embaixo. E deixa um comentário, caso fique alguma dúvida, que vai ser um prazer aí te responder nelas. Se você não viu o vídeo do unboxing desse brinquedinho, já dá uma olhada no nosso canal. Vai ter uma lista, escrito Spark, que é onde nós vamos postar a série de vídeos para ele. Vamos lá. Falando um pouquinho da bateria agora. 12 minutos é pouco? É muito? Dá? Sobra? Foi uma dúvida que eu tive, entendeu? Antes de comprar, muitos diziam que davam. Confesso que quando o drone chegou e eu comecei a mexer, realmente não dá. Não dá. Mas por que que não dá? Isso é uma coisa que ninguém te fala. Né? Porque talvez as pessoas já são mais experientes aí, já compram o Spark sabendo o que vai fazer. Por que que não dá? Porque quando você compra uma coisa nova, você precisa de bateria para conhecer as funções dela. Entendeu? E aí, a bateria dura 12 minutos. Com 12 minutos, você não consegue conhecer as funções. Aí até você começar a processar e entender o que o drone faz, entender o GPS, entender que tem que calibrar a bússola, os modos de voo, a bateria já acabou. Aí o que que você vai pensar? Poxa, essa bateria não dá pra nada. Não dura nada. Não é assim. Ela dura legal. Dá pra fazer um voo bacana. O povo faz long range aí. Que é levar ele bem distante e voltar de até 4 quilômetros, 5 quilômetros. Eu já cheguei a ver com o DJI Spark nas condições ideais. Beleza? Então assim, no início faz um pouco de raiva, claro. Mas depois é muito legal, é muito sensacional, vale muito a pena. Caso você tenha interesse, comprar mais uma bateria, vale muito a pena mesmo. Eu esqueci de mostrar pra vocês. Deixa eu pegar aqui. Além de vir as duas baterias reservas, ele vem com esse carregador externo aqui. Que é onde você consegue carregar até 3 baterias simultâneas. Este carregador só vem no Combo Fly More e vale muito a pena porque carrega as baterias muito mais rápido do que na porta do drone. Beleza? Lembrando que o drone não vem com cartão de memória. Você coloca o cartão de memória nessa portinha onde está escrito o Spark. É só você puxar pra cima aí e levantar. Aqui você coloca as portinhas aí, coloca o cartão de memória ou carrega, né? Ou tira os vídeos e tal. Já vem o cabo que é micro USB. Pra você conectar no seu computador aí na porta USB. Que você consegue aí puxar os vídeos do drone sem precisar ter nenhum leitor de cartão de memória. Direto pelo cabo dá pra fazer isso. Vamos lá. Outra coisa que talvez vocês não saibam aí. Ele no modo GPS, que é quando ele está com os sensores frontais ativos, ele tem uns sensores aqui, ó, que não deixa bater de frente. Certo? Para que isso aconteça, o GPS tem que estar funcionando aí. E aqui no controle, que tem o modo Sport, tem que estar puxado para a esquerda. Porque aí vai estar os sensores funcionando e automaticamente você não vai colidir de frente, beleza? Ele no modo GPS voa por volta aí de 10 km, 15 km, tá? Ele é um pouquinho lento, mas você consegue voar legal. Se você puxar para o lado, é instantâneo. Tá com o drone voando. Quer que o drone voa mais rápido? Arrasta para o lado aqui. Tá no modo Sport. Você consegue até 50 km por hora, 54 km por hora. Eu já tenho marcado no meu smartphone aqui pelo aplicativo que chama DJI, né? DJ Y, Gol 4, que você instala para poder monitorar seus voos, né? Suas viagens aí com o drone. Tudo que você fez. Só que ativando o modo Sport do drone, o gimbal dele, ele não está ligado agora, mas você tem dois ângulos aqui, ó. Você tem nesse movimento do drone, ele estabiliza, tá bom? E neste movimento. Se você fizer o movimento circular, ele não estabiliza. Ele dá umas quebradas de imagem e você tem que compensar no stick aqui, nesse caso deste lado, para não dar aquela quebrada rápida, certo? No modo Sport, ele desativa essa opção do gimbal. Então, se você der uma virada assim no modo Sport, a imagem vai dar uma quebrada desta maneira, ó. Entendeu? Ela quebra desta forma. É um modo aí para você brincar, não é um modo para fazer filmagens profissionais, mas é bem legal que você consegue voar com o drone muito rápido. Bom, e essas foram aí algumas funções do DJI Spark, né? E o que eu achei. Espero que você tenha gostado. Vou fazer mais vídeos ensinando outras coisas aí, que é o que eu não vejo na internet o povo falar. Todo mundo fala sempre o óbvio que vem nos aplicativos, o jeito que configura ele, que automaticamente o aplicativo já te ensina. Não é esse o meu intuito de vir aqui conversar com vocês. É mais falar uma primeira experiência de quem nunca teve um drone aí, se vale a pena ou não. De novo, deixa o seu joinha, se inscreva no canal e até a próxima. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho